Música Salve rapaziada, aqui é o Hazu Kippon, desde o Atari e os personagens do jogo Lego Batman 3 Nos últimos vídeos a gente viu esse guerreiro Rich aqui e também o Capitão Frio E hoje a gente vai ver o terceiro e último personagem, o mais legal na minha opinião Desses três, ele é o Besouro Azul, custa só 50 mil, uma pechincha, a Black Friday dos personagens aqui Olha que personagem maneiro, ele tem asinha dele aqui, afinal de contas ele é um Besouro né Um Besouro Azul, ele tem asas de Besouro Mas, aí claro, ele voa né, tudo Mas voa lá, porque eu like a boss hein, batendo as asinhas e tudo mais Sucesso E aí ele tem também esse braço biônico aqui dele Olha que da hora, muito bom né E tem raio contínuo também de destruição em cima Muito bom né Pra mim um dos personagens aí, vamos colocar aí no top Top 50 de personagens, vai Um personagem muito bom E por esse preço com certeza vale a pena Aí, você ter no seu plantel, no seu cardápio de personagens né Firmeza? Então tá, esse foi o vídeo de hoje, vamos dar mais uma olhada aqui no Besouro Que personagem legal, gostei muito Comenta aí o que você achou, quero muito saber a sua opinião sobre esse personagem E sobre tudo mais, conta alguma coisa da sua vida aí nos comentários Fala aí, essa semana tirei férias Razuki, vou viajar pra Campos do Jordão Vou viajar, vou, vou, no final de ano vou pra praia Conta aí, conta alguma coisa aí, fala aí, me fale, me fale de você nos comentários E nesse meio tempo você fica ligeiro aí no canal Porque voltaremos já com mais personagens malucos do LEGO Batman 3 Valeu rapaziada, até o próximo vídeo